E um santuário de Sara foi reconhecido pelo Papa e recebeu o título de Basílica Menor do Vaticano. A gente vai entender o que isso significa na prática agora com a Raquel Schneider, que está chegando ao vivo, para trazer essas informações. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Oi, Lucas, obrigada. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Esse título de Basílica é o mais alto que uma igreja pode receber, uma igreja que esteja fora do Vaticano, e só o Papa pode conceder esse título. Ele é importante porque aproxima ainda mais o Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, que fica aqui em Sara, do magistério da igreja. E aí a igreja católica reconhece dois tipos de Basílica. Basílica maior, que tem apenas quatro, e todas estão lá no Vaticano, e as menores, que estão espalhadas pelo mundo. Agora, com essa elevação do Santuário aqui de Sara, essa vai ser a primeira Basílica Menor de Santa Catarina, e a oitagésima Basílica Menor que tem no Brasil. Então, é importante esse título por essa questão de aproximação, e também porque abre portas ainda mais para a questão do turismo religioso aqui na região. Esse anúncio foi feito ontem, durante uma coletiva de imprensa, que aconteceu por aqui, com a presença do Bispo Dom Jacinto Inácio Flá, e do reitor aqui do Santuário, o Padre Antônio Vander. A solenidade de elevação do Santuário para a Basílica Menor deve acontecer lá no dia 14 de setembro, que é o dia da exaltação da Santa Cruz. E o processo para que essa elevação acontecesse, iniciou ainda no ano passado, com a reunião de toda a documentação necessária para apresentar todo esse espaço aqui do Santuário, localizado em Isara, do que contém aqui, as imagens sagradas, todas as expressões religiosas em torno desse complexo, imagens vitrais, objetos litúrgicos. Também esse documento foi otorgado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que aborda todos os critérios necessários para que o documento fosse encaminhado lá para o Vaticano. E essa entrega aconteceu no finalzinho de dezembro do ano passado, então agora houve essa sinalização positiva. O Papa concedeu, de fato, esse título, que em setembro vai ser coroado. O Santuário aqui de Isara vai se tornar uma Basílica Menor. Para quem não conhece esse espaço, mas tem fé, eu confesso que é um lugar de muita paz. A gente consegue sentir a presença do Espírito Santo por aqui, é um lugar muito bonito, são quase 14 hectares de espaço, e cada cantinho tem alguma imagem e retrata, de alguma maneira, a religião católica. Então é bem especial, vale a pena vir conhecer. E agora, ainda mais com esse título de Basílica Menor. Lucas. Obrigado.